Salve salve galera, Valesky falando, e hoje eu trazendo o Daydream Prologue, esse jogo lançou agora dia 14 de junho, trazendo um pouco atrasado pra vocês, mas a semana tá corrida, estamos com bastante coisa pra resolver. Esse jogo é um título de aventura em plataforma com enigmas, não tem muito mais que comentar, porque já é um gênero de jogo relativamente bem conhecido, então vamos entrando aqui e vendo. A ideia é que você tenha um ursinho de pelúcia que te acompanha e te ajude a resolver os enigmas, então tem que trabalhar em equipe, por assim dizer. Eu não sei se ele é melhor jogar no teclado e mouse ou no controle, conforme a gente for jogando aqui, vou dizer pra vocês. Quem conhece Limbo e Inside, então, outros jogos... Little Nightmares Também são títulos que podem recordar a vocês, e se vocês tem problemas com esses títulos, talvez seja uma boa ideia vocês não jogarem. Tá, tô aqui no controle. Wow, shit. Rateei. Eu realmente não tô acostumado a ver um jogo de plataforma com esses elementos 3D aqui. Só que podem perceber que não é tão simples assim de acertar, tem coisas assim que a câmera não ajuda muito bem a ver. E eu não sei, ao menos por enquanto, o quanto é sobrenatural e o quanto é do tipo algo psicológico do personagem. Eu acho que ele está vendo as coisas desse jeito, mas não é nada assim assustador. Tá ali, ok. O porcinho tá vindo, beleza. Ah, peraí. O ursinho não é tão simples. Aqui. Não. Espera aí. Gente, eu sei... Aqui. Ahn. Tá. É, o ursinho não é tão capaz quanto o nosso personagem. Eu não tava esperando por isso. Como é que é? É, o fato de eu não estar acostumado com jogos de plataforma 3D não significa que eu nunca tenha visto desse tipo de coisa. Só realmente falta de hábito no sentido de nunca ter julgado deles. Hum. Espera aí. Qual o tutorial que diz aqui? Deixa o tutorial ali que eu não preciso atenção. Hum. Hum. Não é que não. Ah. Picho burro. Não é lá? O que que dizia no tutorial que eu não li? Ah! Gente, então, é um problema que eu tenho com IA Alguns jogos tem uma IA que atrapalha bastante Porque fica parado no meio do caminho Só que se eu não pegar o ursinho ele não vai, né? Agora foi, da outra vez que eu joguei não pegou O personagem se move no ar e se movendo no ar dá para fazer ele se agarrar em coisas que não estão no lugar para onde ele pulou Não sei qual é a hora de pegar o queijo Quem tem aracnofobia não dá para jogar esse jogo, tá? Ao menos que você tenha uma aracnofobia bem fraca Porque tem alerta de aracnofobia no jogo e vocês já devem estar percebendo as teias Que legal Tá A little bit creepy Aqui? Hum Aqui? Serei aqui? Aham Ele joga na tomada, né? Hum Como é que interajo com isso aqui? Parece que só o ursinho pode interagir com as coisas Não Enfim Tem como continuar por aqui? Então Algo me diz que ao menos por enquanto não é para lá Espera aí Deve ser algo super fácil, super tosco. Eu fico um pouco incomodado que ele pula e sobe em cima das coisas com muita facilidade. É só se aproximar do negócio que ele sobe em cima e aí... Bom... Não tem onde eu consigo ir... Morrer? É... Não é pra lá... Só que como é que eu interajo com isso? Ah, peraí... Acho que já descobri o que tem que fazer... Uhum... Eita... Ó, só passa... Legal... O que a gente vai fazer? É só pular ali, né? Torreteando de graça... Aqui... Ah... Nem tinha visto o ursinho jogando a peça antes... Vai lá ursinho... Isso... Uhum... 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 Ah... Tá... E eu não sei o quanto é de que ele é. Então... O que eu comentei antes da... Ah, ele sobe. Pela mesma parte do trem, ele sobe. Ah, já tirou o chapéuzinho. Totalmente... Desnecessário isso dali. Pelo menos até agora, peraí. Como eu estou acostumado com jogos em que tem que explorar bem mais... Uh... Hum... Nossa. Uhum... Tá... Será que vai? Foi. Hold... Left... Hum... Peraí. Não, não é isso aqui. Ah... Foi. Hum... Como é que eu não entendi entre os comandos muito bem, mas funcionou. Essa primeira parte é muito mais o tutorial do que tem que fazer, né? Dos... Dos comandos... E das coisas. Interessante. Ahn... Então... Vocês viram a sombra ali se movendo, né? Que me faz pensar que... Na verdade... É muito mais o psicológico do personagem do que realmente monstros. Hum... É lá... Pra esquerda... Peraí... Por onde vai daqui? Ahn... É aquela coisa, né? Pra um personagem assustado... Esse daqui tá... Tá muito bom. É... 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 Só apertar pra baixo e sai... Aqui... Foi. Eu não sei se esse jogo tem modo de aracnofobia, tá? Se tiver já dá uma ajudinha. Uou, uou, uou Au Caraca Então Hum Hum Caraca Hum 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 Papel Hum Hum Hum, não é isso. O que é que fazer aqui então? Não é a caixa. Hum, acho que é aqui. O que que aconteceu? Problema de não se estar ainda acostumado com os controles de face, né? Tá, peraí aqui. Tá. Hum. Foi. Também não sei de qual é a altura que o personagem pode cair. Ou menos não ainda. Se é que existe uma altura específica e não só trechos programados. Hum. Hum. Tá. Então, é... Se eu tenho como mover pra frente e pra trás, ou seja, né? Pra... E não só... Não só pros lados aqui. E tem como cair, a câmera não colabora. Não só pros lados aqui. Só tô correndo aqui. Peraí aqui. Não. Hum. Só interagir com o bichinho. E foi. Tá. Não sei se é só eu percebi. Mas... Eita. Mas quando dá pra jogar o ursinho, ele vai bem mais alto. Eita. Aqui quando não dá... É... O que é que vai? Não é aqui. Ah! Só aqui. Nossa! Fico pensando que seria mais trabalhoso. Mas era tão simples. Não sei. Interessante que mudou a perspectiva da câmera. Jogo de plataforma realmente é 3D. Tá... Ehh... Não. Não. Tá, per... Ok... Foi. E agora até faz... Eita! Faz até mais sentido que seja assim. Eu só não entendi o porquê que tem a... Como se eu tivesse pra mirar, mas não tem como mirar no final das contas. Mas isso daqui vai ser um saco. Posta! Lá estamos nós de novo. Então, o fato de que não tem como mover a câmera faz esse jogo particularmente muito mais irritante que um Tomb Raider da vida. Mas eu entendo. Eu nem estou brigando, tá? Estou só comentando. Tá, tá indo lá. Beleza... Eita! A, tá. Ii... 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 Pelo menos está bem feita a parte em que a câmera não, certos objetos do cenário ficam transparentes Para a câmera poder mostrar as coisas Vamos tentar ao máximo Vamos ver como fica se eu for ao máximo O ursinho eu tenho que colocar para fazer isso Tem que ficar segurando, senão o personagem não carrega Eu confesso que eu me incomodo quando parte da solução do enigma é só fazer as coisas em uma ordem correta E não tinha como mandar o ursinho pegar o item Para ele colocar no lugar e rodeá-la Isto aqui é uma janela? Vidro? Vidro Sensacional a vista Então em termos de visual Esse jogo está... Eita Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Por que não está indo ali? Hum Hã? Ele era por aí Ah, agora ele vai conseguir ele, peraí. Nossa. Então, não é muito intuitivo isso dali. Pelo menos quando tu vai explorando vai ficando. Quando isso fala do mundo é mais relevante, quando é gratuito aí eu não acho tão interessante. Mas como eu estou ainda considerando que isso daqui é mais a parte de tutorial, vou dar um certo desconto. Eu realmente espero que eles vão falar mais coisas do mundo do jogo. Conforme a coisa for avançando. Ah, peraí. Tem que correr e pular. Se não o personagem não ia alcançar lá não. Não tem como abrir. 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 E agora dá para destacar sim, o ursinho realmente não é um ser inteligente. Até é. Tem sua inteligência. Mas a função dele... ele está ali muito mais para obedecer ordens. Vai lá! Por que não está pulando? Vai! O que é que eu tenho que fazer que não está dando certo? Vai ursinho! Então eu não consigo nem pegar o ursinho de volta. Por que que o ursinho não está aí? Vamos tentar restartar. Ok... Olha, não tem como jogar ele. Tem que jogar ele primeiro no quadro? Não! 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 Não consegui tirar o quadro dali, mas como é que eu vou tirar o quadro dali? Qualquer degrau ele já largou o que ele está segurando. Tá... Vai! Por que que ele para ali? Tá... Não... Não é nessa ordem que tem que fazer as coisas. Só que qual é a ordem das coisas que tem que ser feita aqui? Ou é problema no jogo mesmo? Provavelmente tem como derrubar ali. E aí depois que derrubar ali abre a porta, alguma coisa assim. Coitado ursinho. Coitado ursinho. Vocês vão de um lado para o outro. Pera aí... Foi aqui... Hum... Olha a cara que ele ficou olhando ali. A expressão facial do ursinho é boa. Hum... Não tinha reparado que tinha as rodas ali para aproximar. Ou seja, não é o jogo que está com problema não. Eu que não estava prestando atenção. Vai lá! Vai lá! Ah! Agora tu consegue né? O que que é isso aí? Agora eu tenho que subir ali? Não. O que que tem que ir? Hum... Vai! E aí agora o senhor abriu. Eu achei que tinha que dar uma ordem para ele abrir. Vandalizando. Eu não estava olhando para... Eu não estava no céu olhando para o mar, alguma coisa assim. Agora estou confuso no que que eu estou olhando. Mas visualmente o jogo é bonitinho. Deixa eu ver. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco camadas. Cinco camadas. De fundo. Talvez mais. Talvez mais. Mas, aquele forão eu não olhei de cima, e as nuvens estão girando lá ao redor, hum hum. Hum, pera aí. Tá. Aqui. Hum, só se abaixar e passar. Ok, depois daquela estupidez que eu fiz ali atrás, até que foi tranquilo agora. E que precisava ser, né? Hum... Então, tem algum momento que vai ter um... um... um glider pra usar, talvez seja agora, né? Vamos descobrir... Uou! Acho que não pulo aqui não. Levanta, ursinho! Vocês devem perceber que eu não sou a pessoa mais paciente do mundo em termos de jogo. Pera, o que eu tenho que fazer aqui? Vou subir aqui... Aqui... Hum... Tem que trazer alguma coisa pro outro lado. Exatamente o que eu pensei. aqui... Beleza. Eu já achei que ele ia... Ah... Pera aí. O que foi... É... Tá basicamente quando a gente aperta para o comando... A gente muda entre as opções do urso, pode você chamar ele para si, ou pode usar um comando para ele interagir, se tem algum interatível. Uou! Pelo menos tem essa boa velha inércia aqui. Eu não sei se faz alguma diferença, mas vai que... vai que faça, né? Ah, faz. Não sei qual diferença é que faz, mas vai fazer. Ok. Hum. Hum. Não. Tá. O que tem que fazer aqui? Ah, provavelmente tem que jogar ursinho. Vai ser mais fácil do que parece. Vai. Ah, mas não vai fazer diferença pelo visto. Então... Aí a gente descobre que esse jogo é tipo Silent Hill, que para conseguir derrotar o chefe final, você precisa colocar todos os vagões nos trens. Ah, seria o mínimo cômico. Agora eu consegui pular certinho. Eita. Hum. É. Ok. Não é tão bonitinho assim. Ok. Bom, vocês viram que terminou. Quem gosta desse tipo de jogo eu vou deixar a recomendação. Mas é... Ele é um pouco chatinho no sentido de ter certa precisão, tá? Que tal o aviso de aranhas? Que era para quem tem aracnofobia. É... Ele tem aquela pegada um pouco do inside, limbo. Não acho que é tão assustador assim. Ao menos não por hora. Talvez no final seja um pouco mais chocante do que a gameplay foi até agora. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Falows. Até mais.